Dados do Conselho Federal de Farmácia mostram um aumento de 17% nas vendas de antidepressivos e estabilizadores de humor em 2020. Em Patos de Minas, a saída dos medicamentos aumentou 30%. Nós notamos um aumento, tanto na procura de produtos naturais quanto industrializados, em torno de 30%. Mesmo aqueles que são com prescrição, vendidos sobre a orientação do médico, com retenção da receita, houve um aumento dessa procura e, consequentemente, um aumento da venda desse tipo de produtos. O perfil de clientes é variado. Desde profissionais a pessoas de idade, aposentadas, estudantes. Já tem um ano de pandemia, então o pessoal já está saturado, não aguenta mais essa questão do isolamento social, dessa mudança que teve, muitas vezes, drástica na rotina, e acaba isso aí influenciando negativamente no funcionamento psicológico. Na clínica, o que nós temos observado é um aumento de quadros de pacientes que têm procurado o atendimento psicológico pela primeira vez, nesses últimos tempos. E a gente observa esse contexto da pandemia impactando nessa necessidade de busca de um atendimento profissional. O uso de remédios só deve ser feito com recomendação de profissionais. As alterações no sono e desânimo são sinais de alerta. Os sinais de uma pessoa que está sofrendo com a depressão e a ansiedade devem ser observados não só pela própria pessoa, mas por quem está ao seu redor. No caso da depressão, não é apenas a tristeza que deve preocupar. A gente pode identificar esse quadro através de um olhar vazio da pessoa, uma lentidão, a pessoa fica mais lentificada, letárgica, uma certa letargia, desenergizada. Então, é uma pessoa que se sente desanimada, tem dificuldade de interagir com o outro, de se expressar, de se comunicar. Tchau. Tchau.